Oi gente, o vôlei brasileiro tá com a moral lá em cima. Vem comigo ver os principais acontecimentos do mundo olímpico dessa semana. No último final de semana, as seleções olímpicas de vôlei foram convocadas. As duas tiveram poucas alterações nos times que competiram a Liga das Nações, quando o Brasil conquistou o ouro no masculino e a prata no feminino. Outra seleção que já teve seus nomes confirmados foi a de basquete. O time Brasil vai jogar contra o México nesse sábado em partida válida pela semifinal do pré-olímpico. A equipe só vai a Tóquio se ganhar a competição. No atletismo, Núbia Soares carimbou sua vaga para a capital japonesa e vai representar o Brasil no salto triplo. A atleta conquistou o índice olímpico no último dia de competição, realizado na Espanha. Quer saber mais? Não perde tempo e te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até sexta que vem! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri